Cada povo tem um governo que merece. Triste isso, né? Triste. E não é o que o político faz pra ser eleito? Sim. O político alimenta, diz, eu vou te dar aquilo que você quer, mas no sentido patológico. Porque se for um presidente que chega lá, um candidato, dizendo, olha, comigo vocês vão ter que trabalhar, que ter virtude, ter disciplina, vocês vão ter que parar de roubar, deixa a preguiça de lado, vamos botar a mão na massa, né? Vamos nos conhecer, vamos ver nossos problemas, nossos defeitos, pra fazer um país decente. Ele vai ser eleito? Não. Certeza. Não vai. A psicologia do atraso, né? Tá. Do José Melha Pena. Ele diz que o Brasil se tornou um país onde a cultura leva um emburrecimento. Onde o povo despreza a moral, a virtude, né? E ele exalta a baixeza, o supérfluo, é um povo muito banalizado. Primitivo, né? Exatamente, tipo, se tiver o que comer. Isso. São os cinco... O divertimento. São os prazeres físicos, né? Comida, sexo, né? E um nem dinheiro ele não quer muito. Bebida. Cerveja. Cerveja, né? Isso. É um povo muito oral. Sim. Muito oral. O que é um povo oral? Que tá fixado na fase oral. É um povo brasileiro, por exemplo. Que é um povo que fala muito. Quando vai viajar, dá um lucro enorme antigamente, né? Pros telefones de onde eles iam. Não sei se você já leu isso. Um turista brasileiro, quando ia nos hotéis, dava um lucro enorme porque eles não saiam do telefone. E as contas telefônicas eram bem salgadas. Então, dá sempre bebendo, fumando, batendo papo, falando no telefone. Todo mundo tem um celular. E são muito dependentes. É depressivo. Brasileiro é depressivo. Ele se deprecia. Deprecia o que ele tem, o que ele é. Deprecia outro brasileiro. Se é um estrangeiro, ele põe lá em cima. E se é um outro brasileiro, ele põe lá embaixo. Isso é um tipo depressivo. É o tipo do brasileiro.